O que você falaria para esse público que está buscando, ou que pode buscar vir, nesse sentido de quero relembrar as músicas do Balão Mágico, mas talvez não encontre elas da forma que eles esperam? A gente pensou muito nisso também. Então, assim, tem algumas músicas icônicas que elas vão aparecer, e as pessoas vão querer dançar junto, e elas estão colocadas ali para isso. O musical inteiro não é uma releitura das músicas do Balão Mágico, então a gente cuidou para que elas ficassem com a cara do Balão Mágico, se comunicar, só que assim, 40 anos depois, né? Então, para se comunicar com o público de 2022. Daí era manter a identidade, só que inserida em uma dramaturgia. A gente evitou que fosse um show, no sentido de fala, música, todo mundo canta, música, não. Vocês têm que conversar com esse público que conhece as músicas, porém com as crianças que vêm junto e que não conhecem as músicas e que tem, como você falou, né? Uma outra percepção de música mesmo, né? Do que é legal, né? Do que é legal para eles. Que é diferente de 82. Então, como que foi isso para juntar essas duas coisas? Muita coisa em tecnologia que mudou, né? Então, assim, tanto em arranjo instrumental, o que eu procurei manter foi a essência da música. As pessoas vão encontrar, realmente, as músicas do Balão Mágico repaginadas em 2022. Entendi. Remasterizadas, com um som mais atual. E eu ouso dizer que tivemos um bom resultado. Que rolou. Quero que vocês venham aqui assistir. Ótimo. Mas eu ouso dizer que rolou. Então, só com essas informações, eu já fiquei curioso para saber como é que está, né? Para poder ver tudo isso. Então, venham assistir em busca do Balão Mágico. Com certeza vocês vão cantar juntos, certo? Vão cantar juntos. Está liberado cantar juntos. Vocês vão gostar. É só vir. É isso. Então, venham. Beijo.